Salve, salve, viajantes! Tudo bem, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal. Estamos começando mais um vídeo bom, bonito e de graça aqui para o nosso canal, Um Guaçuano Viajante. Hoje, domingão, dia 3 de setembro de 2023. Agora são 9 horas com mais 21 minutos. Nós estamos hoje passeando aqui, mais uma vez, pela bela cidade de Campinas. O Guaçuano hoje precisou vir até Campinas e agora estou com o tempo livre. Vamos lá gravar mais um vídeo, gerar mais um conteúdo aí para o nosso canal. Quero deixar aqui meu abraço para você que é inscrito no canal Guaçuano Viajante. Meu muito obrigado. Pedir para você não esquecer aí do seu like, do seu joinha. Isso é muito importante aqui para o canal, pessoal. Não vai te custar nada e você vai dar uma baita de uma ajuda aqui para o Guaçuano. E você que chegou agora e está vendo o vídeo do Guaçuano pela primeira vez, quero carinhosamente te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Ao se inscrever, ative lá o sininho de notificações para que você receba alertas aí de novos vídeos que serão postados aqui no nosso canal. Para se inscrever não paga nada, é totalmente gratuito e você é muito bem-vindo aqui no canal. Então, vamos lá. Se inscreva aí. Pessoal, hoje estou aqui na região acho que é Chacra Primavera que chama aqui. Para você se situar, eu estou bem aqui atrás da CPFL. Precisei vir até aqui hoje. Estou aqui a trabalho. Hoje é domingo, eu não trabalho de domingo, mas surgiu lá uma emergência, me chamaram e lógico que eu não vou falar não, né? Aí estou aqui. Já fiz o que eu tinha de fazer aqui em Campinas, já vou retornar para o Guaçu. Aí aproveitando, dando uma voltinha aqui, passando por lugares que eu ainda não passei, gravando mais um vídeo aí para o nosso canal. E olha que lugar, lugar gostoso aqui em Campinas, pessoal. Lugar tranquilo, bem arborizado, ruas amplas. Olha que lugar bom aqui, gente. Estou bem nos fundos aqui da CPFL. Para quem é de Mojiguaçu, da região que vem para Campinas, sabe o que eu estou dizendo. Chegando em Campinas, indo pela rodovia SP340, entrando em Campinas a gente já vai sair ali na CPFL. Então é nessa região que eu estou andando aqui. Eu não sei muito bem o nome dos bairros aqui, mas é aqui, é nessa região aqui. Muito gostoso aqui, gente. Lugar tranquilo. Eu imagino que durante a semana deva até ter um pouco mais de trânsito, né? Mas como hoje é domingo, sedão ainda. Grande maioria do pessoal está acordando agora. Tem gente que ainda está descansando. Acabei de parar em uma padaria ali, tomei um café. Estava bem tranquilo. E agora vou dar uma voltinha por aqui e vamos pegar o caminho de volta para Mojiguaçu, né? Mas enquanto isso, vamos lá. Vamos passear comigo aí. Vem de carona comigo aí, galera. Pessoal, no último vídeo que eu postei, que eu gravei à noite lá em Mojiguaçu, eu dei um vacilo lá, né? E o pessoal está me alfinetando, me cobrando aí. Eu fui falar mês de setembro, eu falei mês de fevereiro. Gente, me desculpem, tá? Me perdoem. É que, como eu já expliquei para vocês várias vezes, eu faço várias coisas aqui ao mesmo tempo. Eu tenho que dirigir, tenho que falar, tenho que olhar o trânsito. E às vezes acontece, né? Do cérebro dá uma falhada. Mas vocês entenderam aí o que eu quis dizer, né? Eu quis dizer setembro. Mas a minha língua foi mais rápida do que o meu cérebro, meu pensamento, né? Eu pensei em setembro e falei em fevereiro. Seguindo aqui em frente, nós vamos sair ali na região do Taquarau. Campinas é uma cidade que tem muitos prédios, pessoal. Vamos entrar aqui à direita. Eu quero ir sentido ali o Shopping Dão Pedro. Vou levar vocês comigo até lá. Vamos lá. Eu tô querendo dar uma paradinha ali no Shopping antes de voltar para Lugiglaçu. Quero uma loja lá. O Shopping abre 10 horas. Agora é 9h25. É daqui a pouco. Vamos chegar lá por perto. Vamos ver como tá lá. Se já dá para entrar no estacionamento. Vamos subir essa rua aqui. Ó, já tá lotado de carro aqui pra baixo, pessoal. O pessoal tá indo... Aqui em cima também é os guardadores de carro aí, os franelinha. O pessoal tá indo ali no Taquarau fazer... Atividade física, né? Nem vou passar lá por perto que deve estar bem congestionado o trânsito. Eu já passei por lá essa semana. Já fiz vídeo lá. Vamos subir aqui, ó. E o Shopping Dão Pedro tá bem próximo daqui. Shopping Park Dão Pedro, pessoal. Pode até pesquisar aí na internet. É um dos maiores shoppings aqui da América Latina. América do Sul, aliás. É um dos maiores shoppings. É bem grande, viu? De passear aqui, você tem que estar com a saúde em dia. As pernas boas pra andar porque... É enorme. Eu, particularmente, gosto bastante do... Do Shopping Park Dão Pedro. Fazer essa rotatória aqui, ó. E vamos descer aí, sentindo o Shopping. Olha que bonito, hein? Que visão bonita daqui de cima. Ontem, lá em Mojiguassu, tava fazendo muito calor, gente. Fez um calor terrível ontem. Aí, à noite, por volta de umas nove horas, deu uma boa chuva. E aqui em Campinas também choveu. Até pra ver alguns lugares aqui que ainda tá molhado. E eu vi também pela televisão. Deu uma chuva bem forte aqui em Campinas. Inclusive, caiu até granizo. E lá em Mojiguassu, a chuva foi tranquila. Choveu... Começou a chover por volta de umas nove horas da noite. Choveu uns quinze minutos e parou. Aí, por volta de umas onze horas, começou a chover de novo. Aí, choveu quase uma hora sem parar. Mas chuva tranquila. Aí, refrescou. Ficou gostoso. Porque tava calor ontem. Agora é a época do calor, né? Eu, particularmente, já falei aqui várias vezes. Eu não gosto muito, não. Eu sou mais adepto aí no... No tempo mais frio. Mas a gente não pode reclamar, né? Em tudo dá graças. Temos que agradecer por estar vivo, com saúde. Olha que lugar tranquilo, pessoal. Como será que chama esse bairro aqui? Se você conhece, se você sabe, deixa aí nos comentários. A gente tá bem atrás aqui do Shopping Parque Dão Pedro. Muito tranquilo o lugar aqui, ó. E a gente tá um pouco retirado da área central de Campinas, né? A gente tá aqui margeando a rodovia Dão Pedro I, que vai lá pra Atibaia, Itatiba, Jacareí. A gente tá bem aqui margeando a rodovia Dão Pedro. E o Shopping Dão Pedro eu já tô avistando ele daqui. A gente tá bem pertinho dele. Já tem bastante verde aqui em Campinas, né? Bastante área preservada. Isso é bom. Bom pra gente respirar o... O ar mais puro, né? Mas eu não conhecia essa parte de Campinas aqui, não. É a primeira vez que eu tô passando por aqui. Eu não conheço nada aqui. Eu tô indo pelas placas, né? As placas estão indicando, vindo pra direita, vindo pra esquerda. Eu tô indo. O sol tá brilhando forte e hoje tem previsão de fazer bastante calor de novo. Jesus nos socorre. E aí, pessoal, saiu bem nos fundos aqui do Shopping. Aí, ó. Aí é o Shopping Dão Pedro. Vamos achar uma entrada. Vamos adentrar aí no estacionamento do Shopping. Aproveitar que eu tô aqui, né? Dá uma paradinha aí. Tá tendo... Tá tendo uma exposição, um congresso aqui de odontologia. Nesse galpão aqui do shopping. Aqui nos fundos do shopping, Fito. Eu vi uma placa ali. E... É... Congresso de odontologia. Tem até alguns ônibus parados ali dentro. Com certeza... Trouxe... Pessoas aí, né? No ramo de odontologia pra vir no congresso aí. Vamos lá, vamos... Quero entrar pela entrada lá do outro lado, que é a entrada principal. Que aqui a gente tá bem atrás do Shopping. Vamos fazer esse contorno aqui, ó. Vamos fazer esse contorno aqui. Olha, livre. Não tem ninguém passando por aqui. Tá vindo um carro ali agora. Uma moça aqui fazendo caminhada. Campinas ainda tá dormindo. Essa avenida aqui, durante a semana, eu já passei por aqui. Ela é bastante movimentada, pessoal. Vamos entrar por aqui mesmo. Deixa eu ver se tá aberta. Não, tá fechada essa entrada. Deixa eu ver. É, aqui tá fechada ainda. Não abriu. O Shopping abre 10 horas. Aí, ó. Aqui é a rodovia Dão Pedro I. Saímos aqui bem de frente com a rodovia, ó. Aí nós vamos entrar aqui. Essa é uma marginal, uma paralela aqui da rodovia. E aqui tá o Shopping, ó. Do lado direito aí. Eu vou dar uma voltinha aqui por dentro do estacionamento. Pra você que não conhece. Um Shopping aqui pra você ver o tamanho que é isso aqui. É muito grande, gente. Aí eu vou dar um... Vamos ver se tá aberto o portão, né? Espero que sim. Tá fechado, gente. Não tá aberto ainda. Queria entrar aqui, mas não vai ter como, não. Entrar mais lá na frente. Aqui ainda tá fechado. Tem outra entrada. Vamos ver se ela tá aberta. Aqui tá aberta. Aqui dá pra gente entrar. Vamos lá. Pessoal, olha pra vocês verem o tamanho disso aqui. Nós vamos só passar pelo estacionamento. Pra vocês terem uma ideia. Olha aí. Tudo isso já é estacionamento, ó. Vai ser, vai abrir, abriu. Eu passo pelo sem parar. Eu não pego o ticket, né? Eu entro pelo sem parar. Então, olha, pessoal. Eu vou dar uma circulada aqui. Só pra vocês terem noção do tamanho que é esse estacionamento e o Shopping, né? Pelo tamanho do estacionamento, dá pra vocês terem ideia do tamanho do Shopping. É abrir esses portões aí, lota isso aqui, gente. É difícil até de você conseguir vagas, dependendo do horário que você vem. Você tem que ficar rodando aí, procurando vaga. Vou dar uma entradinha aqui, só pra vocês terem uma noção. Olha isso, o tamanho que é isso aqui. Sei lá quantas mil vagas tem aqui dentro de estacionamento, viu? E ele tem várias entradas. Todas as entradas aqui, tem entrada das águas, entrada das flores, ah, são várias. Cada entrada com um nome diferente. Se você não marcar certinho que é onde você deixou o seu carro, corre o sério risco de você ter dificuldade pra encontrar depois. Porque é muito grande. Aqui do lado esquerdo, a imagem... Acho que a câmera não tá pegando, mas é tudo vaga de estacionamento. É gigantesco aqui, o shopping aqui. Muito bem sinalizado. Deixa aí nos comentários se você conhece o shopping, se você já veio aqui, o que você acha, se você gostou. Eu já vim muitas vezes aqui. Lá na minha cidade, Mojigumaçu, tem shopping também, mas... É um shopping, lógico, bem menor, né? Não dá pra se comparar com um shopping desse aqui. E de vez em quando eu venho aqui com a família, passear. É bem gostoso. Vim passar um dia aqui. Continua, pessoal. Vai embora, ó. Dá voltas. É muito grande, né? Eu sei lá. Vou chutar aqui, mas eu acho que deve ter vaga aqui pra uns 10 mil carros ou até mais, viu? Imagina quanto que eles faturam só com estacionamento, porque é tudo pago. Isso aqui não é de graça. Passou a cancela pra dentro, já tá contando lá o seu tempo que você tá aqui dentro e tem que pagar. Não é nada de graça aqui. Não é nada de graça aqui. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Hoje foi um vídeo aqui dando uma voltinha por Campinas, né? Se você gostar desse vídeo, se você gostou, deixa aí seu like, seu joinha, comenta, curta, compartilha. Fica mais esse vídeo pra conta. Fica aqui o nosso encontro marcado para o próximo vídeo. Fica aqui, meu. Muito obrigado a vocês. Um excelente domingo. Aproveite aí o dia de descanso, né? Fique com a família. Faça uma comida boa, gostosa. E a gente se vê no nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Obrigado pela companhia de vocês. Fui!